Eu soltei o bagulho da minha música, tá ligado? Aqui, que eu faço com o maior carinho e amor, tá ligado? E os cara tá levando como se eu fosse cria, querendo pagar de favelada. Não, 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 aí os comentários, por exemplo, ó, o cara acha o que eu paguei pra sair nessa página aqui, tá ligado? Ó, mídia de trap, é uma página grande, mano, grande, deu quase mil comentários, quase mil comentários. Eu vejo o bagulho, olha o que eu mandei pro cara da página, eu agradeci por ele ter postado, tá ligado? Mas eu falei assim pro cara, ó, pega a visão, olha o que eu mandei aqui pro cara, ó. Oi, irmão, valeu aí pelo post, você é louco, satisfação, agradeço. Mas é só ver os comentários, mano, por isso que eu nem solto, tá ligado? Não sei se é inveja, o que é, a música é pra ser de GTA, a vida de GTA, tá ligado? Que eu estou lendo GTA, esse cara acha que eu quero pagar de... cria, tá ligado? E eu vim de uma realidade diferente, mano. E é por isso que eu não solto o bagulho. É muito cara da maldade que eu prefiro... Eu não tô nem aí pra ninguém, não, galera. Tem 100 mil que eu gastei no projeto inteiro e deixar a música pra eu escutar mesmo, sem divulgar pra ninguém, sem soltar, sem ninguém que eu ficar me criticando, faço minhas lives de boa e é isso. Às vezes eu ganho mais com isso, tá ligado? E literalmente é isso, mano. Eu gastei 100 mil no clipe, tem um clipe lindo aqui que eu mesmo me escuto, vi o meu projeto, fiz todo o projeto e gastei 100 mil reais. Ah, John, mas você não lança por quê? Minha saúde mental é melhor do que ver cara falando 100 mil reais pra mim? Eu boto aqui, ó, meu clipe, assisto meu clipe, me escuto e me admiro. Lembro da minha fase do GTA. Já a música foi pra época do Complexo, quando eu inventei o Complexo, fiz o servidor do Complexo lá no começo, eu, fulano, Luqueta, tá ligado? Nós empolgadão com o servidor, a gente fez a música pra isso. É muito mais foda eu gastar 100 mil e eu escutar, botar meu vídeo aqui, tá vendo? Do que eu jogar na mídia e os caras ficarem de picuinha pro meu lado. Ah, você tá pagando de cria, não sei o quê, nunca foi favelado, veio da gringa. Sim, vim da gringa, nunca fui favelado, mas também fiz um projeto de GTRP. O nome da cidade é Complexo, a gente lá, porra, no GTRP tem o bagulho de ser parada de favela, tem a cá, pá, porra, cê é louco? E eu mantenho assim, mano. Pra mim é muito mais barato, muito melhor pra minha vida eu gastar 100 mil no projeto desse e eu tenho uma música que eu me admiro, lembro dessa fase minha e eu curto essa fase, ó. E eu mesmo escuto sozinho, tá ligado? Na minha brisa e eu fico feliz. Aí, ó. Vida de GTA é o nome da música. Mas a fama de ser muito rico, né, mano? Os caras... Mano, é o que eu falo, velho. Os caras falam que você não é cri e tal, mas os caras da comunidade, a maioria que comenta lá que faz, não faz nada, velho, tá ligado? Tipo assim... Então, Elisão, mas você me entende que... Entendo, entendo. Os caras, os caras, os caras, tipo, em nenhum momento eu cheguei e bati no peito. Eu sou cria, minha realidade foi segurando um fuzil. Eu sou tropa. Nunca falei isso e nunca vou falar isso. Eu vim lá da gringa, tá ligado? Minha família tinha condições e tal. Mas o bagulho é, os caras tá fazendo o maior polêmico em cima do bagulho e nunca, nunca, nunca na vida eu critiquei quem veio de baixo, quem teve família boa, quem não teve, tá ligado? Condições, porque eu acredito que cada um tem sua vida, mano. Independente das suas condições, se você correr pelo seu, mano, você vai fazer seu trampo, vai fazer sua parada, você vai ganhar respeito, tá ligado? E pra mim sempre foi isso. O mundo hoje tá errado, velho. Pra mim, todo mundo no mundo é igual. Foda-se o que é social. O mundo hoje em dia tá errado, mundo... Sabe o que é mais difícil você achar hoje em dia, Elisão? É um cara que seja homem, de falar o bagulho cara a cara e cumprir com a palavra. É o mais difícil, independente do dinheiro que ele tem. Ele pode ser o mais rico, o mais milionário. Mas às vezes não tem o golgó que muitos aí, que não tem um centavo no bolso tem, de ser homem e papo reto, tá ligado? Então, o que eu digo é, dinheiro não define nada, mano. Não define caráter, não define humildade, não define nada. Aí eu fui, fiz um projeto meu, tá ligado? Um projeto maneiro, quem que canetou? Foi o Bielzinho que faz o projeto do Pose, um cara muito foda, mó correria, mó... Mano, história de vida dos caras muito foda lá. Foi o Bielzinho, Portugal, a Jax fez o beat, tá ligado? Fiz com os caras muito pica, entendeu? Aí, mano, fiz um clipezinho com o maior carinho pra eu ter. E é por isso que eu não solto, mano. Eu nem soltei e já tem uns comentários, os caras entrando... Mano, sabe aquele bagulho? Minha saúde mental é melhor, mano. Gastei 100 mil no clipe pra ficar no meu bolso mesmo, pra eu assistir, eu me olhar e eu me admirar. Eu sou meu maior fã e sempre você e foda-se. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. John Vlogs, Vita de GTA. Um dia eu solto se eu quiser, tá aí, ó. Pra quem pensa que a minha vida é fácil, quero ver fazer o que eu faço. Lanche, gente, elas querem o meu amor da internet. A galera critica quem vem, quem tem dinheiro, quem teve dinheiro, quando é mais novo. A galera quer que todo mundo seja pobre, tá ligado? Quer que todo mundo esteja na miséria, é por isso que é mais legal, tá ligado? Quando vem alguém com dinheiro, alguma coisa, os caras acham que isso é vergonha, que é feio, tá ligado? Vou pagar fundo, hein, então. Cara, boa, cara, né? Eu quero só um joguinho, vejo elas rendendo pra mim Já transei até no Havaí Só de marola, de guti na bota, Rorex, um pulso Invejoso, puto, enquanto eu desfruto Gravo conteúdo, nem faço discurso Só quero marolar, não se assusta quando o trebalar passar Tropa do complexo, não é de recuar E se tiver mandado, vai tomar bala de AK Vida de GTA, nós tá em outro patamar Vida de GTA, nós tá em outro patamar Aonde? Mano, eu tô falando da cidade complexo, cara Tô falando do bagulho Eu estourei a porra do GTA na pandemia 20, 30 mil pessoas assistindo aqui na Twitch Ganhei maior nota, foi parada foda Mó projeto foda, maior coisa tipo É um bagulho que eu olho e falo Caralho, essa música eu conto uma fase da minha vida Que nem todas as outras Que eu já fiz em inglês As primeiras lá, tudo, tudo, se você bota aquela look criminal Você lembra? Caralho, eu lembro da Breck 2018, o ano que ninguém era triste O ano dos vlogs A galera do YouTube, pá São momentos, tá ligado? E essa aqui eu fiz pelo momento do GTA E foi isso E os caras, ah, ele quer pagar de cria Quer falar que cresceu na favela Que é do complexo Que trem bala Não, mano Pior que não Tá ligado? E eu pedi ajuda ainda pro Bielzinho Que viveu essa realidade Tá ligado? Canetar isso pra mim Eu falei, Bielzinho Eu criei uma cidade no GTRP Chamada Complexo Preciso da sua ajuda Que eu queria falar um pouco sobre o complexo Ele joga no complexo, tá ligado? Tem favela A cidade, o nome é Complexo Queria ver uma música pra representar a cidade Essa fase do GTA e tudo mais E foi isso Calma Vou ter que pegar ali, né? Calma Calma Em outro patamar Só de marola, de guti na bota Rolex, o pulso E vejo, eu sou puto Enquanto eu desfruto Gravo conteúdo Me faço discurso Só quero marolar Não se assusta Quando o trem Bala passar Dropa do complexo Lá não é de recuar E se tiver mandado Vai tomar bala de AK Vida de GTA Vida de GTA Nós tá em outro patamar Quem não se assusta Quando o trem Bala passar Vida de GTA Nós tá em outro patamar Quem não se assusta Quem não se assusta Quando o trem Bala passar Vida de GTA Nós tá em outro patamar Tá aí, mano Tá aí Um dia eu solto Aí eu